Música Darlan tentou ali rapidinho, mas não deu certo Lugou a Luan, Lugou a Luan Lá vem a Luan, bateu o gol GOOOOOOOL Resultado da pista Gavisa 9 Gavisa 9 Regressão Vem o Everton Até agora não marcou o Everton Foi o único jogo que ele não marcou ainda, viu? Vem por ali, bateu, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Ele tava esperando eu falar, Paulo Sérgio Música 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 Música